O FEITIÇO Eu adoro os nossos passeios noturnos, presas. Gente, isso tá ficando tão legal! Nós literalmente devíamos ser designers de interiores. Oi, gente. Por que vocês estão pintando o banheiro da cor que eu menos gosto? Todos nós votamos nela na reunião de irmãos, lembra? Então, com base das tintas que sobraram na garagem, as nossas opções são rosa ou preto. Todos a favor do rosa? Sim! Que bom! Nós concordamos. Rosa, então. Suspiro. Bom, eu não tava lá, mas é claro, como sempre, ninguém percebeu. Ai, fala sério! Você não tá exagerando? Opa! Desculpa, eu não percebi que tava aí. Espíritos, eu vos invoco... O quê? Não, ela não fez isso! Ah, Espíritos, eu vos invoco... Primeiro, vamos mandar os agentes de reconhecimento pra avaliar o poder de fogo do inimigo. Espíritos. Peguem leve no eixo bordo e... Remem! 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 Gente, dá pra fazer silêncio? Eu tô tentando entrar em contato. Última fatia, quem quer? Ah, eu levantei a mão. Eu não acredito que ninguém mais quis isso. Ah, suspiro. Eu quero o braço esquerdo. A seguir em Vampiros da Melancolia... Griselda, sei que só tá saindo com aquele vampiro pra me deixar com ciúmes. A seguir em A Audição... Ei, o controle estava comigo. Foi mal, cara. A gente também votou sobre o programa de hoje na reunião de irmãos. Alguém pode me passar o meu caderno de poesias? Eu tenho sentimentos muito fortes pra expressar. Ups, que desastrada. Alguém ouviu alguma coisa? É, doem. Não importa o que eu faça, as minhas irmãs sempre pisam em mim. Mas pelo menos eu posso ir pro meu lugar sombrio secreto. O que elas encheram com o lixo delas? Típico. Suspiro. Ah, olha só. Esse baú era da bisavó Harriet. Ela era uma mulher bem legal. Tá vendo? Oh, o que que é isso? Tchau. Tchau.